Fala pessoal, muita gente me pediu para eu gravar um vídeo sobre o Sofisa Direto, principalmente porque esse banco oferece um CDB que tem liquidez diária e que rende 110% do CDI e também porque ele tem um programa que chama Indique e Ganhe, que você pode ganhar R$50,00 se você fizer um investimento de pelo menos R$1.000,00 lá no Sofisa depois que você abrir a sua conta usando um código promocional de um amigo. Então, atendendo a esses muitos pedidos, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu vou falar tudo sobre o Sofisa Direto, o que é esse banco, como que funciona, o que dá para fazer com a conta, se tem cartão, se é tudo gratuito mesmo, quais investimentos estão disponíveis, se tem empréstimo e como funciona, afinal de contas, esse programa Indique e Ganhe. E no final desse vídeo, como sempre, eu vou navegar pelo aplicativo do banco para mostrar para vocês, na prática, como que ele funciona, assim você vai ficar conhecendo o app antes mesmo de abrir a sua conta. Então, vamos para o vídeo. E eu já vou começar falando justamente dessa promoção. Antes de mais nada, gente, este vídeo aqui não é patrocinado pelo Sofisa Direto, eu não tenho relação nenhuma com o Sofisa, não estou indicando que você abra uma conta no Sofisa. O propósito aqui do canal é trazer informação sobre diversos bancos digitais, contas de pagamento, já gravei vídeos sobre inúmeros, inúmeros bancos, corretoras de valores e tudo mais. Então, feito esse disclaimer, como que é o programa Indique e Ganhe? É o seguinte, quando você estiver abrindo a sua conta no Sofisa Direto, vai ter logo no início, na primeira tela, um campo para você colocar o código de indicação de um amigo. Você pode usar o meu código também, que eu vou deixar na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Você precisa colocar esse código, seja o meu, do seu amigo, da sua família, de quem você quiser, nesse campo, quando você estiver abrindo a sua conta para poder participar dessa promoção. Aí você vai completar o processo de abertura de conta certinho, e aí, aberta a sua conta, você tem até o último dia útil do mês seguinte ao dia em que você fez a abertura da conta para fazer um investimento de, no mínimo, R$1.000 em qualquer produto financeiro oferecido pelo Sofisa Direto. Quando você fizer isso, o Sofisa vai te dar um bônus de R$50 para você e também para a pessoa de quem você usou o código. Então, por exemplo, se você usar o meu código, eu vou ganhar R$50 também. Se você usar o código do seu amigo, seu amigo vai ganhar R$50. E você vai poder usar depois esses R$50 para abater despesas que você fizer com o seu cartão do Sofisa Direto. Eu vou explicar como que funciona esse cartão, tá? Não é um cartão de crédito, mas vou explicar tudo aqui no vídeo. Agora, um detalhe importante, gente. O regulamento atual dessa promoção vai até o dia 30 de setembro de 2020. Mas é possível que o Sofisa renove a promoção. Então, se você estiver assistindo o vídeo depois dessa data, dê uma olhadinha no site do Sofisa se a promoção continua. De qualquer forma, eu vou deixar o meu código de indicação aqui para quem quiser usar. Mas dê uma olhadinha lá no site e leia o regulamento da promoção para você fazer tudo certinho e ganhar os R$50. E o seu amigo ou a pessoa de quem você usou o código também ganhar os R$50, tá certo, gente? Qualquer dúvida, manda lá uma mensagem para o Sofisa, entre em contato com eles, porque eu não tenho relação nenhuma com o banco. Isso aqui é só um vídeo informativo. Então, dito isso tudo, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu sou o Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Como sempre, deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Tudo isso são formas gratuitas que você tem de apoiar o nosso projeto de educação financeira. Então, vamos lá, gente. Sofisa Direto, antes de mais nada, o que é o Sofisa Direto? O Sofisa Direto é a conta digital do Banco Sofisa. O Banco Sofisa é um banco antigo, foi fundado em 1961, é sediado aqui em São Paulo. E o Banco Sofisa em si é mais focado em pessoas jurídicas. Ele oferece diversas soluções comerciais, de empréstimos e financiamentos para pessoas jurídicas. Mas, em 2011, o Banco Sofisa criou o Sofisa Direto, que é justamente uma conta digital mais direcionada para pessoas físicas. E essa conta sempre foi muito famosa pelo CDB, que rende acima de 100% do CDI. No caso, atualmente, ele rende 110% do CDI com liquidez diária. Tem outras opções de investimento, que eu vou falar ao longo do vídeo também, mas esse banco ganhou muita fama por conta desses investimentos que ele sempre ofereceu para pessoas físicas por meio da sua conta digital. E é importante mencionar que o Banco Sofisa é um banco de verdade. A conta digital é uma conta corrente, não é uma conta de pagamentos, como a que é oferecida por muitas fintechs por aí. E o Sofisa Direto é seguro e confiável de verdade? Olha só, gente, em relação ao histórico do banco, como eu mencionei, já é um banco bastante antigo. E em relação à confiabilidade, eu gosto sempre de trazer a nota do reclame aqui. No caso do Sofisa, a nota é de 8,3, que é uma nota considerada ótima pelo próprio reclame aqui. Ele responde a 100% das reclamações. E a conta é gratuita de verdade? Sim, gente, olha só, não tem taxa para abertura de conta, não tem taxa de manutenção de conta, o cartão é gratuito também, não tem anuidade, não tem taxa nenhuma. Você pode fazer 4 saques por mês gratuitamente na rede 24 horas, pode gerar 5 boletos por mês para trazer dinheiro para a sua conta do Sofisa Direto. E também pode fazer TEDs gratuitos para outros bancos. E como abrir a conta? Muito simples, você vai baixar o aplicativo no seu celular, aí vai fazer aquele cadastro básico, lembrando que se você quiser participar daquela promoção dos 50 reais que eu expliquei no começo do vídeo, você precisa, na abertura de conta, colocar o código de indicação, que pode ser o meu, que eu vou deixar aqui na descrição e também nos comentários do vídeo, pode ser de um amigo seu que já tem a conta Sofisa, de um familiar, enfim, você usa o código de quem você quiser. Aí você vai preencher os seus dados pessoais, vai tirar selfie, vai mandar foto de documento, é aquele processo de abertura padrão de todas as contas digitais de hoje em dia. E a minha conta, pelo menos, foi aberta no mesmo instante, não teve nem consulta para o Serasa, não teve nada. No mesmo segundo, a minha conta já está aberta. Não sei dizer se funciona assim para todos os clientes, mas eu acredito que sim, que a conta é aberta sem necessidade de consultas ao Serasa. E para que serve essa conta do Sofisa Direto? O que dá para fazer com ela? Você faz com ela tudo o que você faz com contas digitais de outros bancos digitais, ou mesmo de bancos tradicionais. Então você pode receber dinheiro via TED e DOC, pode fazer TEDs e DOCs, pode pagar contas e boletos, pode usar o seu cartão para fazer saques, para fazer compras, pode fazer recarga de celular, pode fazer investimento, tem algumas modalidades de empréstimo. E uma dúvida muito comum que as pessoas têm é se o dinheiro que está parado na conta rende. E a resposta é não. O dinheiro que está parado na conta não rende, mas o Sofisa Direto oferece aquele famoso CDB que eu mencionei para vocês, que rende 110% do CDI e que tem liquidez diária. Então basta que você deixe o seu dinheiro nesse CDB, que ele já vai render acima da poupança e você pode resgatar o seu dinheiro no momento em que você precisar. E como movimentar a conta? Bom, como que você coloca dinheiro na sua conta do Sofisa Direto? Você pode fazer isso fazendo um TED ou um DOC de uma outra conta de outro banco ou então gerando boletos no próprio aplicativo do Sofisa Direto e aí você paga esse boleto no seu outro banco onde você tem conta e aí o dinheiro vai entrar no Sofisa Direto. E pela informação do próprio banco, você pode gerar até 5 boletos por mês sem custo. Depois que o seu dinheiro já está na conta, você faz as movimentações de sempre. Pode fazer TED, pode fazer DOC, pode sacar dinheiro na rede 24 horas com o seu cartão, limitado a 4 saques por mês e também pode usar o cartão para fazer compras. Além de usar o aplicativo para pagar boletos e pagar contas diversas. Investimentos. O que você encontra na plataforma do Sofisa Direto? Ele tem fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundo de ações, tem o CDB liquidez diária que rende 110% do CDI, tem LCA, tem LCI, tem CDBs pós-fixados com datas específicas de vencimento, para por exemplo 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e assim por diante. Tem também CDBs pré-fixados e tem CDBs híbridos que são aqueles que rendem o IPCA mais uma taxa pré-determinada. Aliás, se você quiser entender mais sobre CDBs, assiste esse vídeo aqui que eu gravei só sobre esse assunto que lá eu explico tudo, tudo sobre CDB. Vamos falar agora do cartão do Sofisa Direto. Depois que você abre a conta, vai aparecer lá no seu aplicativo uma opção para você solicitar o cartão. Você solicita o cartão, ele vai ser enviado para a sua casa pelos correios e ele é um cartão que, na verdade, é um cartão de débito, porque você só pode fazer compras até o limite do dinheiro que você tem na sua conta, só que ele precisa ser operado na função crédito. Então, se você for numa loja, você vai fazer a compra na função crédito, mas ele vai debitar do seu saldo da conta. Então, na prática, é um cartão de débito, mas para você usar, você tem que falar que vai fazer a compra na função crédito. E como eu já mencionei, você também pode usar ele para fazer os seus saques na rede 24 horas. Empréstimo. O Sofisa Direto oferece empréstimo? Sim, ele oferece algumas modalidades de empréstimo. Ele tem um saque especial, que funciona mais ou menos como um cheque especial e que é atrelado ao valor que você tem investido na conta. Então, se você precisar sacar, estiver sem dinheiro na conta corrente, você consegue fazer um saque, tem taxa de juros, é claro, e isso vai ser limitado, vai ser vinculado ao valor que você tem de investimentos lá no Sofisa Direto. E ele oferece também uma modalidade nova de empréstimos com garantia de imóvel. Então, se você tiver um imóvel seu no seu nome, você pode pegar um empréstimo e deixar esse imóvel como garantia. É uma modalidade nova de empréstimo que foi instituída recentemente no Brasil. E agora, como prometido, eu vou navegar junto com vocês pelo aplicativo do Sofisa Direto para você ficar conhecendo como que funciona o app antes mesmo de abrir a sua conta. Então, vamos lá. Bom, pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo. Então, aparece aqui o seu valor investido e o seu saldo em conta corrente. Se você clicar aqui em cima, vai aparecer todos os menus. Então, tem aqui o meu Sofisa Direto, onde você vai ver os dados da sua conta. Tem esse Minha Rota Financeira aqui, que é para você criar objetivos financeiros. E aí, ele vai te sugerir aplicações para você conseguir alcançar esses objetivos. Voltando aqui, a gente tem na opção Minha Conta, você pode visualizar o seu extrato, transferências, atualizar o cadastro. Tem o Saque Especial, que é aquele saque em que você tem juros e você pode fazer se você não tiver dinheiro disponível na sua conta corrente. E vai depender de quanto você tem de saldo investido no Sofisa Direto. E voltando aqui, a gente tem a opção de ativar cartão. Quando você receber o seu cartão na sua casa, você vem aqui para ativar o cartão. E investimentos, eu vou mostrar para vocês aqui as opções de aplicação disponíveis. Então, ele está aqui processando fundos. Fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações e CDBs, LCIs e LCAs. Tem o CDB liquidez diária, que rende 110% do CDI. E LCAs, LCIs, CDBs pós-fixados, pré-fixados e CDBs vinculados ao IPCA. Vou abrir aqui só para mostrar os CDBs pós-fixados. Olha só, tem diversos vencimentos. Um mês, dois meses, 18 meses, 2 anos, 5 anos e por aí vai. Voltando, então, aqui, nós temos também as opções de pagamentos, para você pagar boletos e contas. De depósito, para você colocar dinheiro na sua conta Sofisa. Pode ser por cheque, por boleto ou também, claro, fazendo TED ou DOC. Tem o Indique e Ganhe, que é justamente aquela promoção que eu expliquei para vocês. Você ganha 50 e seu amigo também 50, se você usar o código dele. Quem quiser pode usar o meu código, que está aparecendo aqui, e vou deixar na descrição e também nos comentários do vídeo. Lembrando que você tem que usar esse código quando você estiver abrindo a sua conta. E, voltando aqui ao menu, você também tem o empréstimo com garantia de imóvel, que eu mencionei, e opções aqui de segurança da conta e também de atendimento para você ser atendido por chat ou por e-mail. Então, é basicamente isso, gente. Um aplicativo bem simples de usar, bem tranquilo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido bastante útil para você. E peço mais uma vez para você deixar o seu curtir aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, e também deixa um comentário. Você já usa o Sofisa Direto? Você gosta? O que você achou desse banco digital? Se você não tem o Sofisa Direto, me conta aqui qual banco digital você utiliza. Desejo muito sucesso para você e um fortíssimo abraço.